Olha, cada vez mais a população tem buscado ter mais qualidade de vida e com isso a alimentação saudável está diretamente ligada, né? E os produtos hidropônicos estão na lista. Verdade, e a nossa equipe foi conhecer o trabalho de um produtor aqui do Vale do Itajaí e te mostra agora um pouco mais sobre essa cultura, onde as plantas não entram em contato com o solo. Por aqui nada de canteiros ou raízes na terra. A produção fica suspensa, bem longe do chão. Nós viemos até o bairro Arapongas, em Daial, para mostrar esse cultivo que está ganhando espaço entre os produtores. Aqui nesse abrigo de aproximadamente 500 metros quadrados, a Carla e o Alencar cultivam 5.600 plantas. E tudo começou por acaso, em busca de uma nova fonte de renda. A nossa propriedade é, a gente trabalha com bovinocultura e piscicultura e para aproveitamento dos nossos galpões que a gente tínhamos aqui, para achar um outro incremento na nossa propriedade. O cultivo hidropônico é bem diferente do convencional. Aqui as raízes da planta não têm contato com o solo. Por isso, para crescerem, elas precisam de uma solução química de nutrientes, que chega a elas por meio de um circuito fechado de água. A solução fica nessas caixas de 2 mil litros. E para saber a quantidade necessária, o Alencar analisa diariamente o pH da água. É um produto com menos agrotóxico, porque a gente não tem a aplicação de herbicidas. Como é um cultivo também que a gente controla as condições climáticas, há uma redução de doenças e pragas. O cultivo hidropônico aqui na região do Vale do Itajaí começou há cerca de 2 anos. São 6 agricultores que cultivam em média 40 mil pezinhos desse alface por mês. Além de mais 13, 15 mil unidades de produtos como cebolinha, salsinha, rúcula e agrião. E a produção vem crescendo. A família Gessner tem planos de colocar o terceiro galpão e está animada com o crescimento no mercado. Mas o desafio nesse momento é conseguir um preço ideal o ano todo. A produção aqui no Vale é consumida na própria região, em restaurantes, supermercados e também cozinhas industriais. A média de comercialização é de 90 centavos a unidade. Mas segundo o produtor, o ideal seria de pelo menos 1 real e 20 centavos. Pela qualidade do produto e o mercado, a nossa demanda, teríamos uma demanda grande. Mas vem muitos produtos de outro estrado, principalmente do Paraná, São Paulo. E o nosso produto aqui, daí não é valorizado. Para montar o abrigo, Alencar gastou em média de 55 a 60 reais o metro quadrado. E isso inclui essa cobertura de filme agrícola em cor azul e que também filtra os raios solares. Além dessa tela reflexiva para controle de temperatura. O suporte onde as plantas ficam é chamado de perfis de hidroponia. E também tem o seu segredo. Eles são escuros na parte interna, o que evita o aparecimento de algas. O que dá para acrescentar também nessa questão é o ciclo. Que o ciclo no cultivo hidropônico do alface diminui bastante. No solo a gente leva em torno de 35 a 40, 45 dias. E na hidroponia, 30 dias aí já está no ponto ótimo de colheita.